Eu tô carente desse teu abraço Tô quente revirando tudo Tô com saudade dessa cara linda Me pedindo fica só mais um segundo Tô feito mato desejando a chuva Madrugada fria esperando o sol Tô tão carente feito um prisioneiro Bebou pesadelo, um beijo sem paixão Tô com vontade de enfrentar o mundo Sempre é sempre o que é pro seu coração Sou a metade de um amor que vira Uma coisa e uma forma de canção Sem você, sou caçador sem graça Sem você, a solidão me abraça Sem você, sou menos que a metade Sou incapacidade de me ver por mim Sem você, eu sem você Eu tô carente desse teu abraço Desse teu amor que me enche a ler Eu tô carente desses olhos negros Desse teu sorriso branco feito neve Eu tô carente desse olhar que mata Dessa boca quente revirando tudo Tô com saudade dessa cara linda Me pedindo fica só mais um segundo Tô feito mato desejando a chuva Madrugada fria esperando o sol Tô tão carente do amor que me enche a ler Tô com vontade de enfrentar o mundo Tô com vontade de enfrentar o mundo Ser pra sempre o guia do seu coração Sou a metade de um amor que vira Numa poesia em forma de canção Sem você, sou caçador sem graça Sem você, a solidão me abraça Sem você, sou menos que a metade Sou incapacidade de viver comigo Sem você, sem você Sem você, sou menos que a metade Sou incapacidade de viver comigo Sou incapacidade de viver comigo Sem você, sem você Sem você, sem você Sem você, sem você Você veio inteiro Veio como o dia Livre como o vento Numa tarde feia Com um olhar brilhante Brilho de diamante Com um coração quente Feito um vendaval em mim Barreou as nuvens Da minha surdão E eu Me apaixonei Me apaixonei perdidamente por você Agora sou Bem mais que sei Um ser amor Amar Amar Alguém É viajar pra terra onde ninguém vai Amar Alguém É deixar fluir É viajar pra terra onde ninguém vai Amar Alguém É deixar fluir Sentimento Ser capaz De amar Simplesmente Simplesmente Pertencer Sou o pássaro de fogo Que canta Que canta ao teu ouvido Vou ganhar Vou ganhar esse jogo Te amando Feito um louco Quero teu amor bandido Minha alma viajante Coração independente Por você Corre perigo Corre perigo No fim dos teus segredos De tirar o teu sossego Ser bem mais Que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Diz pra mim Diz pra mim Longe do chão Sirei de teus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se traga pra mim Cavalgue em meu corpo Minha eterna paixão Sou o pássaro de fogo Que canta ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando Feito um louco Quero teu amor bandido Minha alma viajante Coração independente Com você Corre perigo Corre perigo No fim dos teus segredos De tirar o teu sossego Ser bem mais Que um amigo Não diga que não Não diga que não Não diga que não Não diga que não O amor Uma nova paixão Diz pra mim Diz pra mim Diz pra mim Senada pra mim Cavalguei meu corpo A unha eterna paixão Ao nos ir ao céu Serei os seus pais Nas asas do sonho Permita-me sentir Senada pra mim Cavalguei meu corpo A unha eterna paixão Vai se entregar Pra mim Quem diria você Que insistia em dizer Que era conservador Queria ter mil razões Pra te amar Por ser reitor Mas agora Toda vida escuta meu canto Eu sei que vai Será ela que desta vez Você vai sair E ela vai sentir E ela vai sentir Eu sei que vai E ela na mente Olha a pele E revela de mim Toda vida escuta meu canto Eu sei que vai Será ela que desta vez Você vai pra mim Mas agora Mas agora Até depois Hoje eu vi Sonho dos meus E até a trilha Tudo aqui De amor Não te quer mais Em outros braços Me ouvir Nossa história Já esqueci Quando a gente não muda De um amor Que se vai E ela na mente Olhar pra ela E revela de mim Por toda vida escuta meu canto Eu sei que vai Será ela que desta vez Você vai sair E ela vai sentir Eu sei que vai Real na mente Olhar pra ela E revela de mim Toda vida escuta meu canto Eu sei que vai Será ela que desta vez Você vai pra mim Ela vai sentir Eu nunca senti O tempo já disse tudo E eu me livrei Daquele que me enganava Por que chorei A vida já deu pra ela É um traidor Eu me deu uma nova chance E um outro amor Eu quero ser pra você A alegria de uma chegada Darão prazer no dia E dominar a cercada Eu quero ser pra você A confiança é o que te faz Te faz sonhar No dia Sabendo o que pode mais Eu quero ser ao teu lado Eu quero ser ao teu lado E o mundo inesperado Eu arrepio de meus bons Eu quero ser tua paz Na melodia capaz de fazer E o que? Eu quero ser Quero acordar todo dia Pra te fazer Do meu amor Eu quero ser pra você Pra soltar Vamos a te envolver Nada é nosso ouvir Ser feliz por amar você Eu quero ser ao teu lado Quero ser pra você A alegria de uma chegada Darão pra gente Luminando a sacada Eu quero ser ao teu lado A confiança é o que te faz A gente vai sonhar Todo dia Sabendo o que pode mais 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 Eu quero ser ao teu lado E o mundo inesperado Eu arrepio de meus bons Eu quero ser tua paz Sabendo o que eu sou capaz De fazer Você Eu só Eu quero ser pra você A alegria de uma E o mundo inesperado Quero acordar todo dia Pra te fazer Do meu amor Eu quero ser pra você Pra soltar Vamos a te envolver O que? Eu não sou o que isso deu Ser feliz por amar você Se eu vivo pra você Se eu canto pra você Pra você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Pra soltar É só você, você É só você É só você É só você É só você Nós fomos vinhas vezes Tchau, tchau Tchau A galera vai Tá bonito Pega na minha cintura E aperta se perder Hoje eu quero te postar Com teu guardo nem se ver Chega já pro dia do mundo Te dou essa liberdade A mulher que você quer A dor é de saudade Sou feito brincadeira É um bonito enxergar O amor Sou morena parceira Menina a greger É cabelos queimados Pelo sol Tô querendo puxamento De calor Fizem só brincadeira Vestindo as cadeiras Falando de amor Ferra, rique, servindo Tô churando Recolhando beleza Amado puxado Coreia Pra ter um pouquinho Pra ter o que for você De menina, mulher O que você quiser Mineirinha Fim meu Pega na minha cintura E aperta se perder Hoje eu quero te postar Com teu guardo nem se ver Chega já pro dia do mundo Te dou essa liberdade A mulher que você quer Tá morrendo de saudade Sou feito brincadeira Tão bonita e cheirosa Tão bonita e cheirosa Tão bonita e cheirosa Tão bonita e cheirosa Sou morena parceira Menina a greger Do interior De cabelo Que canto pelo sol Tô querendo chamele Tão calor Fiz essa brincadeira Tão bonita e cheirosa 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 Memoriosa pra ver o copinho daquilo que pode ser o meu De menina, mulher, o que você quiser, mineirinha, meu De menina, mulher, o que você quiser Apaixonado por você Dessa vez o tempo pegou Me seguindo a tua filha pra ficar Em uma armadilha, tô presa pelo teu amor Apaixonado por você Dessa vez não vai ter jeito, não Quando me beijam e me abraçam Tô feito um gole de cachéça, me embriaga o coração Quando me beijam e me abraçam Tô feito um gole de cachéça, me embriaga o coração Ai, 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 o amor apareceu Tava procurando ele Tava procurando ele Ai, 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 quando sobeirou O amor crescimento vai consorrer Apaixonado por você Apaixonado por você Eu tô feito um gole de cachéça, me embriaga o coração Eu tô feito um gole de cachéça, me embriaga o coração E você no coração Eu sou feliz é desse jeito Eu tô feito um gole de cachéça, me embriaga o coração E você no coração Eu tô feito um gole de cachéça, me embriaga o coração Ai, 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 o amor apareceu Tava procurando esse erro Ai, 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 quando sobeirou Tava procurando esse erro Tava procurando esse erro Tava procurando esse erro P oke pra vocês Tava procurando esse erro Tava procurando as pessoas Tava procurando oieso Tava procurando o buffalo Tava procurando oени Tava procurando o crocodilo Tava procurando o bless Tava procurando o servo Tava procurando o máximo Tava procurando o Parkinson Tava procurando o metabolismo Como vocêر ắn Eu tô feito um gole de cachéça, me embriaga o açúcar Tava procurando o Thousand Tava procurando o Venblem Ah, esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a tua coragem de me ligar Eu pensei que só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi tua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo E a gente se prendendo à tua Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Se aconteceu É, e na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se eu souber tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se eu souber tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijando E na hora que eu te beijar É, e na hora que eu te beijei É o fim daquele medo ou por... O amor guardado Por tanto amor guardado E na hora que eu te beijei, foi melhor que eu imaginei Se eu soubesse em afeitos, no fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei, foi melhor que eu imaginei Se eu soubesse em afeitos, no fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo bobo É o fim daquele medo bobo Você diz que não precisa viver sonhando tanto Que vivo a fazer demais por você Diz que não precisa A cada vez que canto Uma canção Mas Pra você Mas tem que ser assim Você de coração Não diga, não precisa Ah, ah, ah Tem que ser assim É seu meu coração Não diga, não precisa Ah, ah, ah Eu já sonhei com a vida Agora Vivo o sonho Mas viver ou sonhar Com você Tanto faz Não diga, não precisa Não precisa Eu digo que é preciso A gente se amar Demais Nada mais Mas tem que ser assim Você de coração Não diga, não precisa Não diga, não precisa Ah, ah, ah Tem que ser assim É seu meu coração Não diga, não precisa Ah, ah, ah Eu já sonhei com a vida Agora Vivo o sonho Mas viver ou sonhar Com vocês Tanto faz Não diga, não precisa Eu digo que é preciso A gente se amar Demais Nada mais Mas tem que ser assim Não diga, não precisa Ah, ah, ah Tem que ser assim É seu meu coração Não diga, não precisa Ah, ah, ah Mas tem que ser assim Você de coração Não diga, não precisa Ah, ah, ah Tem que ser assim É seu meu coração Não diga, não precisa Ah, ah, ah Eu me perdi Perdi, perdi Perdi você Perdi a voz Não diga, não precisa A vida é pra sempre Até que prove o contrário Estar assim Estar assim Eu me aqueço Eu me aqueço Eu endureço Eu me derreto Eu evaporo E caio em forma de chuva Eu reconheço Eu me transformo Agora sou um vento Só escuridão Eu amanheço Eu amanheço Eu estremeço Eu enlouqueço Eu te cavalo Embaixo do caído A chuva Eu reconheço Estar assim Sentir assim Um torbilhão Um torbilhão De sensações Dentro de mim Eu me aqueço Eu endureço Eu me derreto Eu evaporo E caio em forma de chuva Eu reconheço Eu me transformo Eu me perdi Perdi você Perdi a voz O teu querer De onde é que vem Esses olhos tão tristes Vem da campina Onde o sol se deita Do regalo Onde terra Que o teu doce Ajeita E dorme serena No sereno sonho De onde é que salta Essa voz tão risonha Da chuva que teima Mas o céu rejeita Do mato do medo Da perda tristonha Mas que o sol resgada A de deleita Há uma estrada De pedra Que passa na fazenda É teu destino É tua senda Onde nascem Tuas canções As tempestades Do tempo Que marcam Tua história Fogo que queima Na memória E acende os corações Sim Dos teus pés Na terra Nascem flores A tua voz Macia Placas dores Espalha cores Vivas pelo ar Assim Dos teus olhos Saem caçoeiras Sete lagunas Mel e brincadeiras Espumas, ondas, águas Do teu mar Ela, 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 ela É, ela, ela Ei, ei, ei É teu destino É tua senda Onde nascem Onde nascem Tuas canções As tempestades Do tempo Que marcam Tua história E acende os corações Sim Sim Dos teus pés Na terra Nascem flores A tua voz Macia Placas dores Espalha cores Vivas pelo ar Ah, sim Dos teus olhos Saem caçoeiras Sete lagunas Mel e brincadeiras Espumas, ondas, águas Do teu mar Ela, ela, ela De onde é que vem Esses olhos tão tristes Vem da campina Onde o sol se deita De onde é que salta essa voz tão em sonho? Dorme serena, dorme serena e sonha Com as mãozinhas assim, ó Diga, meu amor, se anda um pouco triste como eu Diga o que ficou da história que a gente viveu Eu caí e tudo agora lembra você E vive sem a gente Não dá mais porque sei que sou seu Diga por que se foi E quantas vezes se sentiu sozinho longe Diga o que pensou Pra ver buscar agora o que vivemos Antes eu caí E vi nascer uma força que nem sei de onde Pra seguir E suportar a falta desse amor Diga o que te fez sentir saudade Bote um ponto final Cole de uma vez De uma vez Nossas metades Juntos Diga o que te fez sentir saudade Corte um ponto final 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 Você vem, vem, que os outros não tem De onde você vem, vem, vem Passar meu beijo com o seu Um abraço com o seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Passar meu beijo com o seu Um abraço com o seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Passar meu beijo com o seu Um abraço com o seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Passar meu beijo com o seu Um abraço com o seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Passar meu beijo com o seu Um abraço com o seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu E olha o que aconteceu Deu certinho com o seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o seu Não fui eu quem desistiu dos nossos sonhos Não fui eu quem destruiu nossa esperança Não fui eu quem fez meus olhos Pergolhados por mentiras Pra dizer que era isso que eu queria Eu sei o que dirá Vai me culpar por um beijo seu Eu sei o que dirá Vai me culpar por um erro seu Se alguém me perguntar Irei dizer que não fui eu Eu sei o que dirá Vai me culpar por um erro seu Mas se alguém me perguntar Irei dizer que não fui eu Não fui eu Não fui eu Não fui eu Entra, fecha a porta E me abrace dizendo Amor, tô de volta Entra, não importa O que fez da tua vida Depois da partida Só prometa não me deixar De novo E te abraço Vou te enchendo de beijos Matando o desejo Entro e me tranco Numa vez do seu peito Eu não tinha o direito Foi bobeira eu te deixar Me diga que voltou Não deu pra me esquecer Você se enganou Tentando se envolver com ela Mas não sentiu amor por ela Foi crise de paixão Eu sempre amei você Detalhe que jamais Deixei de te querer Perdoar Eu não senti amor por ela Eu nunca te troquei Por ela Entra, fecha a porta E me abrace dizendo Amor, tô de volta Entro e me tranco De uma vez no seu peito Eu não tinha o direito Foi bobeira Foi bobeira eu te deixar E diga que voltou Não deu pra me esquecer Você se enganou Tentando se envolver com ela Mas não sentiu amor por ela Foi brinde de paixão Eu sempre amei você Detalhe que jamais Deixei de te querer Perdoar Eu não senti amor Por ela Eu nunca te troquei Por ela Deixei de te querer Que lá se vai Mais um dia Pra que falar Se você não quer me ouvir Fugir agora não resolve nada Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância Certeza A nossa história Não termina agora E essa tempestade Um dia vai Acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela E veja Eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e fim Que o meu amor É imenso Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho a certeza A nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela e veja eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor é imenso Quando a chuva passar Abra a janela Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor é imenso E o meu amor é imenso Ando devagar Porque eu já tive pressa e levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte e mais feliz Quem sabe só levar certeza De que muito pouco é o céu Com nada a ser Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a vida Seja simplesmente compreender a vida E ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Eu vou levando a boiadeiro Eu vou tocando os dias Pela longa estrada Eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhãs Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Amém 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 Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega, no outro vai embora Cada um de nós compõe a sua história E cada ser em si carrega o dom de ser capaz De ser feliz Conhecer as mães e as mães O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder bruxar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Ando devagar porque eu já tive pressa E leve esse sorriso porque já chorei demais Cada um de nós compõe a sua história E cada ser em si carrega o dom de ser capaz De ser feliz Ei, 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 ei Uh, 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 uh E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.